Fala amigos, tudo beleza? E hoje é o seguinte, gente O vídeo de hoje é bem sério Que hoje nós vamos falar sobre Esse negócio aí que apareceu nessa última semana Que é sobre o artigo 13 Bom, seguinte Você gosta da internet do jeito que ela é? Tipo, com os memes Com os vídeos do YouTube Com as imagens do Google Com os memes E tudo mais? Pois é Na Europa isso está seriamente ameaçado Hoje eu vou falar de forma resumida Sobre o que é essa putaria De artigo 13 Que mano, puta que pariu Onde a pessoa estava com a cabeça De inventar uma lei tão idiota Tão absurda como essa Mas enfim, eu acho que muita gente já sabe Porque tem muito youtuber fazendo vídeos sobre isso E eu não sou um youtuber Eu sou um criador de conteúdo Mas eu decidi fazer Porque eu quero dar minha opinião sobre isso Porque eu estou achando isso muito absurdo No início eu achei que era exagero Eu achei que o Felipe Neto estava exagerando O Leonis estava exagerando O Gato Galáxico estava exagerando Mas não, velho Não Não é exagero É basicamente isso Bom, o artigo 13 Ele é uma lei Para quem não sabe Que está sendo criada lá na Europa E aliás já foi aprovado Não sei por quantos votos Há quantos votos E tipo Se o pessoal da Europa De Portugal não fizer nada Mano Portugal vai estar fodido Porque o Youtube basicamente vai fechar Porque Seguinte O artigo 13 É uma lei que protege Tudo de direitos autorais Por exemplo Uma música Vamos pegar o exemplo Que está todo mundo pegando Despacito Beleza Despacito tem vários toques O Youtube não sabe de todo mundo Que fez aquela música Do Despacito Do início ao fim E não tem como o Youtube Pagar todo mundo Que fez aquela música E de acordo com essa lei Dos direitos autorais Vão poder Concessar o Youtube Por causa dessa música Porque o Youtube não sabe O Youtube não tem os direitos De tudo Daquela música E isso não serve só para essa música Serve para toda música Se você cria uma música É E tipo É tudo seu Mas você tem Uma coisinha Uma coisinha Só Que não é seu Que não foi você que fez Tipo Uma batida De bateria Que não foi você que fez O Youtube Tem que perguntar Se foi você mesmo que fez E se tem como provar Que foi você que fez Entendeu É uma loucura Uma loucura Essa lei Ela quer basicamente Fuder Com os criadores Fuder com o Youtube Mano É incrível Mano É incrível Tipo De acordo com o que disseram Sobre essa lei Ela quer Proteger Os criadores De direitos autorais Só que velho O Youtube já faz isso Mano Tem o content ad Tipo assim Você reage a um clipe Você não tem os direitos Daquele clipe Então Toda monetização Que você consegue Aquele clipe Vai para o autor Do clipe Entendeu Ou simplesmente O autor pode tirar Esse vídeo do ar Entendeu E quando você reúpa Um vídeo de uma pessoa De um e outro Youtuber famoso No Youtube Acontece a mesma coisa O Youtube pode ir lá Ou tirar o vídeo do ar Ou ele pode pegar Monetização Ou seja Isso já acontece Sabe Não tem ninguém Satisfeito com isso Isso é o pior De tudo Tá vendo que lá Que lá Tem um robô Que é de uma marca Tem o livro da Malena Tem o livro do Harry Potter Ou seja Se a Malena Quiser processar o Youtube Por usar o livro dela No meu vídeo Ela pode Se a J.K. Rowling Quiser processar o Youtube Por eu estar usando O livro dela Nesse vídeo Ela pode E o Youtube Vai ter que pagar Ou tirar o vídeo do ar E se o Felipe Neto Quiser processar o Youtube Por estar usando A imagem dele No meu vídeo Ele pode E o Youtube Simplesmente vai tirar do ar E tipo Não tem como O Youtube Fazer isso Com milhares E bilhares Bilhões De vídeos Que são upados No Youtube Todo dia Sabe Então simplesmente Na Europa O Youtube Vai simplesmente Desaparecer Mano Vocês gostam Daqueles memes Lá do Faustão Da Gretchen Da Xuxa Da Eliana Do Bob Esponja Da Nazaré Isso tudo Vai sumir Porque Ninguém vai poder Usar a imagem Devida de uma Outra pessoa Por causa Dos direitos autorais Porque a pessoa Pode ir lá Processar O Facebook Por estar usando A imagem devida Do autor Entendeu A loucura Que é isso Vai ser o fim Dos memes Outro exemplo Você está aqui No vídeo De boa Bebendo Uma Coca-Cola A Coca-Cola Pode vir aqui Processar o Youtube Por eu estar Usando A Coca-Cola No meu vídeo Entendeu A situação Que é essa porcaria Basicamente A gente não vai mais Poder criar conteúdo Na Europa Sabe Na Europa Nenhum Youtuber Vai mais poder Criar conteúdo Por quê Porque não vai poder Mais usar A imagem De um jogo A imagem De uma marca Tipo O celular Se você estiver Usando o celular Da Apple A Apple Pode vir Processar o Youtube E o Youtube Vai ter que pagar Os direitos Para a Apple Imagina Todo mundo Fazendo isso Com o Youtube O Youtube Simplesmente vai falir Vai explodir Então ele vai Fechar Na Europa Se essa lei Realmente acontecer Agora No momento É simples Você usa A imagem devida A pessoa vai lá E processa O seu vídeo Sabe Tipo Ela pode escolher Entre remover Seu vídeo Do Youtube Ou não Ela pode escolher Entre pegar A monetização Do seu vídeo Ou não Entendeu E o Youtube Não se mete nisso E agora O Youtube Vai ter que se meter Em tudo Entendeu Em tudo E só pior Gameplay De The Sims A EA Games Também vai poder Processar O Youtube Por quê Por quê Por quê Por estar usando A imagem devida Do jogo Entendeu Você não vai mais poder Fazer gameplay De The Sims Nem de GTA Nem de Fortnite Nem de Free Fire Nem de nada Entendeu Vai ser o fim Dos criadores Do Youtube E agora Você que tipo Não usa muito Youtube Tá Você não cria conteúdo Você não vê vídeo Você vive na era Das cavernas Mas Você ainda faz Trabalhos Na internet Você quer lá E quer pesquisar Uma imagem Do Google Images Para colocar no seu trabalho O Google Não tem autorização Das bilhões e bilhões De imagens Que tem No Google Images Porque Cada imagem Que tem no Google Images É de autor Que tirou aquela foto E não tem como O Google Images Saber todo mundo Que é o autor De cada foto Ou seja O Google Images Vai acabar Você não vai mais poder Pegar as imagens Do Google Images Para fazer esse trabalho Você vai ter que voltar A fazer trabalhos Na biblioteca Ou vai ter que começar A fazer trabalhos Na biblioteca Como antigamente Olha que beleza Esse artigo 13 É maravilhoso Não é mesmo Você não vai mais poder Fazer porcaria nenhuma Na internet Sem ter liberdade Sabe Não vai ter mais Criadores de conteúdos No YouTube Não vai ter mais Merda nenhuma A internet vai voltar Vai ficar a coisa Mais sem graça Do mundo Você gosta de assistir Videoaulas no YouTube Sabe Aquelas videoaulas De matemática E tudo mais Isso não vai existir mais Porque O YouTube Vai fechar E vai Tipo Acabar Na Europa Se você é de Portugal O YouTube Vai acabar Na Europa Se essa lei For aprovada Você não vai mais poder Assistir videoaulas E tudo mais Tipo Tá É só na Europa É só na Europa Sim É só na Europa Meu pequeno gafanhoto Mas Tem um porém Imagina Essa lei é aprovada Na Europa O YouTube Fecha na Europa Fecha o Google E tudo mais A internet acaba Basicamente na Europa E todo mundo Tem que voltar A assistir As coisas A mídia Offline Ok Então Um político Aí Vê esse negócio Um político aqui do Brasil Vê esse negócio E pensa Hum Gostei desse negócio Vou aplicar aqui no Brasil Pronto Acabou A internet no Brasil E se a gente não fizer nada Pum Acaba Tudo Velho Eu queria muito Estar sendo exagerado Sabe Porque É muita coisa Que tá em jogo Com essa lei Artigo 13 Tem o artigo 11 Também que eu não vou mencionar Nesse vídeo Você não vai mais poder Ter liberdade de expressão Você não vai mais poder Criar conteúdo Tudo Porque Nem tudo Que você faz É de sua autoria Né Vai ser como antigamente Sabe Você não vai mais poder Ser famoso Pela internet Antigamente Era muito difícil Você ficar famoso Não era como hoje Que é simplesmente Você pode criar um vídeo Aqui pro YouTube E viralizar Sabe Você tinha que tipo Não sei o que lá Virar ator E tudo mais E tala lá E ser chamado Pra televisão E um monte de coisa Hoje não velho Você pode se virar Um artista famoso Pela internet Pelo YouTube Como foi o Whindersson Como foi o Felipe Neto Como o Castanhari Polar do Fu O Ted Todo mundo que o que Ficou famoso Pela internet Não dependeu Da mídia offline Você sabe que Eu não aprovo Essa lei De jeito nenhum Eu não quero Que essa lei Seja aprovada Nem na Europa Nem no Brasil Nem em lugar nenhum Sabe Tipo assim Sabe quem vai ganhar Com isso tudo A mídia tradicional Porque não vai ter Mais sites de notícias Online Você vai ter que fazer o que Assistir jornal nacional Sabe quanto tempo Que eu não assisto Jornal nacional Sei lá velho Porque eu não assisto A televisão Não assisto Mais jornal Eu não assisto Nada de televisão Você não vai mais poder Também Sabe o que Você quer baixar um filme Na internet Pra assistir depois Você não vai poder Porque não vai mais assistir Nenhum filme Online Na internet Pra você baixar Porque vai estar Descumprindo as leis De direitos autorais Do autor E de... Não tem aquele vídeo Todo mundo Vai ser afetado Com essa lei Se ela for aprovada Na Europa Porque Mano Do jeito que tem Político burro Aqui no Brasil É sim Isso é uma questão De tempo Pra quê? Pra essa lei Ser aprovada no Brasil E logo ser aprovada No mundo todo E só quem vai ganhar Com isso São as mídias tradicionais Que devem estar Assim Morrendo de vontade Dessa lei Ser aprovada Logo Pra quê? Para voltarem A lucrar Como lucrava Há 10 anos Atrás Quando nem existia Internet direito Quando nem existia YouTube direito E nem Facebook Tem nada disso Entendeu? Isso é muito além Do que eu posso explicar Tá gente? Tipo É muito absurda Essa lei Eu nem sei como Tipo Falar Eu posso ter falado Muita coisa errada aqui Mas eu sei que tipo 99% das coisas Que eu falei aqui Tá certo Você não vai poder Mais ter liberdade Nenhuma Na internet Imagina quem tá começando Agora no YouTube Não vai mais poder continuar Imagina quem mora em Portugal Que tá começando agora Fazer vídeo no YouTube Não vai mais poder continuar Imagina quem já é famoso E vive com isso E vive com a internet Sabe? Ganha dinheiro com a internet E vive do YouTube Não vai mais poder Fazer vídeo no YouTube Porque o YouTube Vai fechar as portas Na Europa inteira Ou seja Vão ser milhões e milhões De vídeos excluídos E se essa lei For aprovada É só uma questão De tempo Até ser um vírus Que vai afetar O mundo todo É muito absurda Essa lei Sabe? Eu nem sei como Continuar Mas enfim gente É esse o vídeo Eu só queria falar um pouco Sobre essa lei O que eu sei Que pode acontecer E não é exagero nenhum Eu vi o vídeo Do Leone Danilce Na esperança de ser exagero Do que o Felipe Neto falou Do que o Gato Galáctico falou Mas não mano Não é exagero Não é exagero Simplesmente A internet está muito ameaçada Os memes estão muito ameaçados Todos os criadores de conteúdo Estão muito ameaçados Então se você está me assistindo E é de Portugal Compartilhe esse vídeo Porque todo mundo Precisa saber Sabe? Todo mundo que usa internet Todo mundo que faz o uso da internet Está ameaçado Todo mundo E principalmente As pessoas mais velhas Que não sabem Do que está acontecendo Com a internet Precisam ser alertadas Porque O bagulho é sério É sério Para caralho Então Bom É isso gente Eu tinha que falar sobre isso Mas enfim É isso aí gente Falou e até a próxima Se inscreve no canal Deixe seu like E no próximo vídeo Vai ser melhor Não vai ser tão sério Assim não Eu espero Então É isso aí Vamos salvar A internet Porque a internet Não merece Acabar desse jeito Na moral Falou gente Até a próxima Assiste esse outro vídeo Aqui Já estava aparecendo Em um tempo Mas é isso aí Falou? Tchau Fui Salve A internet Mente Mente Tchau Tchau